Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as perguntas que foram feitas pelo Instagram. São perguntas feitas sobre o mercado de arte e a Thais, que é a pessoa responsável pelo Arte Ref, vai junto comigo ler as perguntas e a gente vai comentando cada uma delas. Espero que vocês gostem. Vamos lá, Thais, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos direto, então, às perguntas. As perguntas eram, então, sobre o mercado de artes. A primeira pergunta é do José Homero. Qual é a melhor maneira de vender obras de arte, as obras de arte que eu tenho em casa? Bom, a melhor, aliás, eu sempre falo isso, a melhor forma de você vender a obra de arte que você tem em casa é através das redes sociais. Existem outras coisas como mercados de arte ou marketplaces, que são sites responsáveis para ajudar a vender. Mas nada mais eficiente que o Instagram hoje em dia para você vender a sua obra de arte. Então, crie um belo de um perfil. Ele tem que ser um perfil profissional. Essas obras de arte, elas não precisam, elas não têm que estar simplesmente na imagem delas, mas você vai ter uma melhor venda se você colocá-las dentro de um quadro, mesmo que seja isso feito no Photoshop e em uma parede. As pessoas que vão olhar a sua obra de arte, se elas puderem visualizar a sua obra de arte na parede, a chance de vender são muito maiores. E outra coisa, uma vez que você criou esse perfil no Instagram, aliás, já falei um pouco disso nos outros vídeos passados, faça essa publicação, crie um Instagram profissional e impulsione essas publicações, porque essa é uma forma de que mais pessoas vão ver. E ao impulsionar, é importante que você coloque hashtags que sejam voltados para o tipo de arte que você produz. Nunca foi tão fácil um artista vender arte como hoje. Vamos para a próxima? Vamos. Vou fazer um breve complemento. Posso? Claro, por favor. Uma coisa que eu vejo também, que às vezes as pessoas se esquecem, é de colocar o título da obra, o tamanho da obra, e alguma informação a respeito dela, às vezes só coloca ali a arte, e aí, tá, você viu ali a arte, mas é o quê? Foi pintada em acrílica, é a tinta, olha, essa fotografia é o quê? Então, assim, acho que também é sempre importante a gente ter esse cuidado ali com o conteúdo, né, que acompanha a imagem. O seu consumidor, ele procura o caminho de menor resistência. Se você não coloca essas informações, e ele no Instagram vai encontrar um outro artista que tem essas informações, provavelmente ele vai dar mais importância para aquele artista. Então, se preocupe com os detalhes. Ok, perfeito. Vamos para a próxima? Caio de Lima pergunta. Fotografia peça única existe? É viável ou todos vendem prints da mesma foto? Fotografia como peça única existe e é super viável. Não sei se é necessário, porque eu, na Photo Arts, que é a minha galeria, a gente vende fotografias, a gente vende múltiplos, e ao todo, nesses últimos anos, eu acho que a gente vendeu, sei lá, 8 mil obras, e dessas 8 mil obras, nem 100 pessoas estavam preocupadas para saber a tiragem. Às vezes elas estão procurando uma obra bonita. Então, se você for vender uma obra como peça única, ou se ela for vender como múltiplo, em alguns níveis do mercado isso é importante. No nível de decoração, isso não é importante. Eu não sei em qual nível você está na sua fotografia, se você está no nível de galerias de arte, de bienais, ou se você está no nível para vender para decoração. No nível de decoração, isso não é necessário. Uma dica que pode ser interessante é, quando você for produzir uma imagem, se você vai fazer uma foto de uma paisagem, você está lá com o seu tripé montado, ao invés de fazer uma foto, você faz 30 fotos, sendo que algum objeto nessa paisagem mudou. Então, você, no fundo, você tem fotos únicas, fotos únicas do mesmo ambiente, só que quando as pessoas forem olhar, você fala assim, não, olha, existe uma pequena diferença, e a brincadeira é essa diferença entre as fotos. Então, vale a pena você experimentar com isso. Mas, de novo, no mercado de decoração, a tiragem não é fundamental. No mercado de colecionismo, sim. Ok. Próxima pergunta. Orlando Emanuel quer saber como desenvolver ou descobrir a própria marca na arte? A gente fez um vídeo sobre isso. Eu acho que está no nosso canal, Dicas para Artista. Eu fiz um vídeo especificamente de como se desenvolver a marca. Obviamente, não foi um vídeo longo, porque eu não consigo fazer duas horas, isso fica para um curso. Aliás, é uma ideia boa de como criar uma marca para artistas. Mas vale a pena você olhar esse vídeo. Eu vou deixar o link nas descrições. Ok. Vamos para a próxima. Artesal Spinola. Recomenda algum curso de negócios para artistas? Sim, na realidade, eu estou produzindo. Inicialmente, eu ia fazer um curso sobre art business, que é negócio para artista. Mas, com medo de terminar fazendo um curso muito vasto, a um custo alto, eu resolvi começar por assuntos que são mais pontuais e que são importantes. Então, eu estou quase acabando essa parte, que é um curso de precificação da obra de arte. Isso vai ajudar, porque eu não só falo o que as pessoas usam como referência para precificar uma obra de arte, porque, por exemplo, a Sotterbeast. A Sotterbeast tem pelo menos 12 itens que eles analisam numa obra de arte para precificar. Então, nesse curso, a gente vai fazer uma engenharia reversa, que é quase que um checklist desses 12 itens na sua obra, se eles estão presentes. Então, esse curso, que vão ser, acho que, quatro aulas, e vai ser um curso baratinho, mas, enfim, eu vou explicar como precificar. E, junto com isso, você começa a aprender uma série de coisas, como cuidado na produção, cuidado na embalagem, são coisas que são fundamentais para qualquer artista. Então, aguardem, que acho que em menos de um mês ou um mês eu consigo colocar esse curso no ar. Tá bom? Muito bem. Agora, Arnaldo Rocha quer saber, guardar uma obra de arte e vender uma cópia Fine Art pode valorizar a obra? A impressão que eu tinha falado sobre isso, mas, enfim, acho que a gente conversou no nosso ensaio, né? Sim e não. Depende. A valorização da sua obra de arte, ela vem através de um processo de demanda. Você tem que ter pessoas que estão atrás da sua obra de arte. Então, quando você tem uma capacidade de produção finita, você não pode produzir, imagina aí. quem produz pão, tá? Então, eu compro pão, aí se o pão começa a subir, eu tenho mais um milhão de padarias produzidas, mas a sua obra é única, você tem um número ilimitado de obras que você produz. Se existe uma demanda muito grande pela sua obra, o que acontece, você pode subir de preço, porque existe uma procura. Não adianta se guardar o original e vender as cópias se não tem demanda. Então, a primeira, construa essa demanda e nessa construção de demanda, venda as suas cópias. Se existe uma demanda para as suas cópias, em algum momento, em algum momento, você pode falar, olha, eu tenho o original, só que o original custa 50 vezes o valor da cópia. Você quer ter o original, é seu, mas é por esse preço. Se não, você pode levar uma cópia e o preço é X. Então, eu não sei se eu respondi, porque às vezes sim, às vezes não, mas o mais importante de tudo é que a escassez, ela só existe com a demanda. Se ninguém procura, não adianta ter uma obra de arte, ela vai continuar na sua gaveta. Certo. Então, vamos para a próxima. Luiz Ricardo Bernardino. Gostaria de saber mais sobre pinturas vendidas como prints. De novo, são várias perguntas. Pinturas vendidas como prints. Tem um nome para isso, aliás, foi um americano que deu esse nome, que se chama Gicle. Gicle é quando você produz uma obra original, faz uma digitalização dessa obra, e vende prints. E eu acho que eu falei na pergunta anterior. Então, é legal você vender prints, você mantém o original com você, e em algum momento você pode disponibilizar esse original para quem quiser pagar o premium de ter uma peça única. Posso falar o que eu penso de prints? Por favor. Como eu sou uma... Enquanto isso, eu tomo uma água. Vá. Como eu sou uma artista iniciante, eu faço pinturas em aquarela, não tem muito tempo que eu faço algumas obras e tal, aí eu faço ali a minha pintura, e eu, atualmente, eu só trabalho com print, eu não vendo minhas obras originais, por duas razões. Primeiro, porque eu faço uma linha de produção, tenho ali a minha inspiração, eu gosto muito de pintar aves, aí eu faço lá as minhas aves e coloco meus prints à venda. Até para quê? Para sentir, assim, o que as pessoas podem gostar mais dentro do meu traço, porque eu acho que a arte não é só aquilo que você quer colocar para o mercado, acho que também tem esse retorno, assim, né, do que as pessoas vão gostar mais dentro do seu discurso. Isso se chama validação, você precisa validar a sua arte. E validação, validação não é vender para amigos e parentes, não vale. Validação é você conseguir vender para desconhecidos. Então, nesse momento, a sua obra está sendo reconhecida pela sua obra e pela trajetória da artista como você. Então, validando, você está fazendo o quê? Mostrando, vendendo prints, você está validando. Quanto mais prints você consegue vender, mais demanda você que está começando a gerar para o seu produto. E aí você tem os originais. Os originais você guarda e vende a um premium, como eu falei antes. Então, e aí eu mantenho também esses originais. Por quê? Porque tanto eu posso vender eles amanhã, a obra original é moldurada, tudo bonitinho, como eu posso explorar ela um dia. Exatamente, você pode fazer uma coletânea do seu trabalho. Exatamente. Se eu uma hora for fazer uma exposição, eu nunca fiz uma exposição, tá, minha gente? Mas os dias que eu for fazer uma exposição, eu espero que um dia eu faça, eu tenho obras originais, se eu quiser, por exemplo, apresentar a minha série de aves. Então, são essas razões que eu, Thaís, particularmente, trabalho com prints. Então, acho que é isso, né? Respondido? Sim, acho que sim. Tá. Agora uma que está fora deste tema, que é Galeria Luiz Fernando, pergunta, releituras de obras de arte no Brasil, são bem aceitas ou devemos desconsiderar? Esta é uma pergunta perigosa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Não, é perigosa, porque eu posso falar que sim e aí, pronto, aí eu abro uma porteira. Depende, por exemplo, o Duchamp fez uma releitura da Mona Lisa, que basicamente pegou a imagem da Mona Lisa e pintou um bigode. E aí deu um nome, que não era Mona Lisa, eram siglas que diziam, mais ou menos, ela tem uma grande, uma bela bunda. Acho que é isso, né? Não é exatamente bunda a palavra, mas enfim. Funciona, porque tem uma história por trás dos ready-made, da utilização de objetos do cotidiano, tem a ver com a história do Duchamp. Agora, se você pega, por exemplo, essa semana eu estava numa galeria pequena ali perto da Paulista, esperando ali no consulado, enfim, aí eu subi e tinha um abapuru, uma reprodução do abapuru, difícil, difícil, porque a pessoa que fez, ela não tinha desenvolvido as técnicas. Então, não era uma cópia, a releitura não estava boa, as coisas não casavam. Então, é um caminho perigoso, a não ser que você tenha realmente produzido o seu corpo de trabalho individual, aí você começa a brincar com a releitura de outros artistas, mas não pule passos na sua carreira de artista. A gente tem dois exemplos interessantes que eu gosto, que um é o Vic Muniz, que ele tem umas releituras de obras de arte clássicas feitas com resíduos, que é uma marca do trabalho dele, e que é muito interessante, tem aquela coisa de ser amplo, de você só enxergar de uma certa perspectiva, eu acho fantástico, esse trabalho é legal, e eu gosto também do Mundano, que ele também cria uns painéis, que é um muralista, que produz um painéis, às vezes, com uma reprodução de obras de arte, trabalhado com cinza de incêndios forestais, com lama de brumadinho, então, assim, existe um conceito. Existe um conceito por trás, exato. Senão, a gente termina fazendo algo que parece mais com artesanato. Tem que tomar cuidado. Aliás, qual a diferença entre arte e artesanato? Essa é uma boa pergunta, depois a gente fala sobre isso. Dá outro vídeo, hein? Dá um outro vídeo. Vou para a próxima. Guilherme da Luz gostaria de entrar para uma galeria de renome. Quais seriam as principais dicas? A pergunta de milhões. Essa é a pergunta de milhões, que eu tenho que tomar cuidado, porque é o seguinte, todo mundo quer as glórias, ninguém quer saber do processo de... A questão é a seguinte, um artista para entrar para uma galeria grande tem que passar por uma série de fases na produção artística. E eu digo na educação em si. Eu não digo que todo artista tem que fazer uma faculdade, mesmo porque eu acho que na faculdade a gente gasta 60% um professor ensinando as técnicas dele e empurrando as técnicas dele para você. Isso é a pior coisa que poderia ser para um artista. Mas, existe história da arte, existe teoria de cores, existe anatomia, existe perspectiva. Todo artista completo tem que passar por esse aprendizado, porque isso vai fazer parte do corpo de trabalho. Então, a pergunta que se tem que fazer é, antes de entrar para uma galeria, você já passou por essa fase? A segunda é, nesse processo de validação que a gente falou na pergunta anterior, você já conseguiu validar a sua arte, você já conseguiu vender a sua arte para um público diferente da sua família e amigos. Então, existe um público que está interessado. O fato é o seguinte, uma galeria, quando está interessada em você, você vai pensar, será que eu preciso da galeria? Porque eu já passei por tudo isso, já estou vendendo a minha obra de arte. Para que serve uma galeria, então? Uma galeria, ela é importante para ela pegar o valor que você já cobra pela sua obra e multiplicar por 10. Então, você já está vendendo para um monte de gente, você vende a sua obra por 5 mil e ela fala assim, a partir de agora, nós vamos trabalhar junto e nenhuma das suas obras passam por menos de 50 mil reais. E aí, aliás, que para você não vão ser 50 mil reais, vão ser 25 mil reais. E aí você fala assim, bom, eu vendia por 5 e agora eu vou vender por 25, 5 vezes, está ótimo. O problema é que em uma galeria de arte, quando você vai entrar em uma galeria de arte, somente 20% dos galeristas, desculpa, dos artistas, vendem 80% do faturamento da galeria e 80% dos galeristas, oh, mas que diabos, 80% dos artistas representam 20% no faturamento. Ou seja, talvez você não venda tão bem dentro de uma galeria. Aí você fala assim, pô, eu estou preso agora, eu não posso vender pelas minhas redes sociais. E aí, será que foi um bom negócio? Essa é uma pergunta de milhão também. Então, antes de você pensar que o caminho fácil é encontrar uma galeria, não, nenhuma galeria grande vai querer você se você não concluiu todas as fases do processo. Uma galeria, quando entra um artista, é um investimento. Ela está gastando tempo, contatos, exposições, para montar uma exposição, mesmo que seja no ambiente dela, envolve um custo grande. Então, ela tem que ter certeza de que você, como produto, como produto que ela está vendendo, é importante. E outra, uma galeria, ela não vende simplesmente uma obra de arte, ela vende uma história por trás. E a pergunta é, o artista tem essa história por trás? O corpo de trabalho tem uma história para contar? Porque se não tem história, fica mais difícil. São realidades duras, mas, pelo menos, existe um lugar para você começar. E uma vez que, assim, o artista se considere, tá, já estou pronto, meu trabalho está amadurecido, meu corpo de trabalho é legal, eu já tenho meus textos, tá, me sinto pronto. Aí, também é importante ele fazer um mapeamento, levantar com as galerias que tem algum trabalho, que tem trabalhos que tem a ver com o trabalho dele, né, e fazer uma visita, ir lá, assinar o livro, participar de eventos, assinar os leves das galerias, e compreender, também, como que funciona essa parte de negociação, né, dentro da galeria, para também não se decepcionar, nem esperar demais, nem esperar de menos, mas eu acho que o principal é ter consciência, né, ter conhecimento, assim, de como funciona esse mercado, né? Entre no radar da galeria, ou seja, não vai para uma galeria e falar assim, quer vender meu quadro? Não, não vai ser assim que vai funcionar, mas vá a todas as exposições, entenda-se aquela exposição, o corpo de artistas que está na galeria se assemelha a você, porque, às vezes, tem uma galeria de street art, você produz barroco, ninguém produz barroco, mas, enfim, não tem nada a ver um com as outras, então, não adianta você achar que uma galeria vai te representar se não tem nada a ver com o que o curador ou a dona ou dona da galeria pensam sobre a produção. Agora, nessa construção da marca, que inclusive a gente fala, entre em todos os tipos de exposições públicas, de galerias, não de galerias, mas de instituições, participe disso. Entre, se você conseguir entrar num museu, isso vai multiplicar o valor da sua marca em 100, tá? E quando uma galeria vê que você publicou, publicou não, mas assim, que você tem uma obra exposta na Pinacoteca, por exemplo, não tem nem conversa, ela vai querer você pra dentro, tá? Então, qualquer tipo de edital, aliás, vamos colocar isso no Art Index, uma lista de todos os editais possíveis, entre em todos os editais possíveis que existem, participe de tudo que você puder, entrar, se inscrever em edital, público não é, não custa, alguns editais custam, custam, eu não sei, eu não entro muito nos editais, mas... Custa, custa tempo e trabalho, assim, né? Custa tempo e trabalho. Investimento em si, não. mas também, construir uma carreira é o que custa, tempo, trabalho e dedicação. Então, fazer inscrição pra edital faz parte da sua construção de carreira. Então, isso tudo junto vai facilitar a entrada pra uma grande galeria. Ou seja, ter um trabalho dentro de uma exposição institucional pode te dar uma bela ponte pra entrar dentro de uma galeria. Super. Muito, muito, muito. Por quê? Porque uma galeria está procurando certificações. Sabe, se você está sendo certificado por outros curadores importantes do mercado, significa que você, bom, ruim não é, bom você é. Então, está tudo certo. Imagina, se você, você fala assim, olha, eu tenho aqui essas exposições que eu participei, participei algumas coletivas, algumas individuais, esses foram os curadores, e ela fala, esses curadores eu conheço, eles são importantes. Se eles estão falando bem de você, eu quero você. Muito bem, até é curioso, que ninguém perguntou de edital, porque é uma pergunta muito recorrente. A gente vai começar, a gente vai começar, obviamente, a gente vai lançar a plataforma do Arte Index logo essa semana, e dentro da plataforma a gente vai fornecer todos os editais possíveis para que os artistas que estejam na plataforma possam entrar. Isso é fundamental. A gente vai ajudar, inclusive, na parte da descrição. Vamos para o próximo? Fica de olho no tempo, tá? Não pode ser uma coisa muito longa, senão a gente vai, eu não estou marcando aqui, mas vamos em frente. Eu também não estou. Depois eu olho aqui. Como precificar o meu trabalho? Outra pergunta de Minas. Como precificar o trabalho? Exatamente, é o que vai ficar no curso. No fundo, tem uma série de coisas, mas assim, em poucas palavras, para não deixar você com a curiosidade, quem precifica, quem adiciona valor à sua mão? Você, como criação de marca, você adiciona valor, mas assim, um comprador, ele vai olhar para você e ele vai procurar valor em você. E ele procura, aliás, essas perguntas estão todas interrelacionadas. Quando você, um artista, olha para você, ele vai fazer uma checagem de você. É como se fosse uma entrevista de emprego. Então, o seu perfil do Instagram, ele vai ser checado. E aí, ele vai olhar e vai ver o que você produz e ele vai fazer o quê? Ele vai procurar obras que sejam semelhantes para comparar preços. Então, se ele vai fazer isso, faça você também. Então, você procura artistas que sejam semelhantes e veja qual a margem de preços que eles estão trabalhando para que você possa trabalhar nessa mesma margem de preço. Lembra que você pode também ir a todas as galerias de arte e ver quanto as pessoas estão cobrando nas galerias de arte. Você nunca cobra preço que é o preço de uma galeria de arte. Ou seja, uma obra está sendo vendida a 50 mil reais, então de cara você começa a vender a sua obra por 25, porque esse é o preço que o artista vai receber. Não adianta você entrar no processo de vender tão caro quanto uma galeria, porque uma galeria ela já é uma certificadora. Ela tem um grupo de compradoras especial e você ainda não tem isso. Então, primeiro, cheque outros artistas, cheque galerias de arte, cheque os seus custos de produção para saber qual é o preço mínimo da... E quando a gente fala de custo de produção, a gente fala assim, de produção de pincel, tinta, o que for, mas aluguel, tudo que você gasta, ele tem que entrar no teu corpo e aí você reduz, divide tudo isso, você produz 100 obras por mês ou 50 obras por mês, esse é o custo do mês. Então, você divide isso pelas obras e aí você tem que falar assim, olha, ok, eu sei que essa obra não pode sair por menos de 2 mil reais, porque senão eu estou pagando para trabalhar. Então, é uma boa forma de referência, não que você vai precificar a 2 mil reais, mas é uma referência do mínimo que você pode vender uma obra de arte, é o ponto zero. Daqui, abaixo disso, eu estou dando, aí é prejuízo e a gente, artista já não está esbanjando dinheiro, então a gente não pode também pagar para trabalhar. Mas isso eu vou falar em detalhes no curso, tá? Legal. Vamos para a próxima. Shazam Art. Qual a melhor maneira de encontrar e vender para o público-alvo? Ah, essa é outra pergunta de um milhão de dólares, porque as galerias de arte se fazem essa pergunta. Como as galerias de arte fazem? Elas entram em feiras de arte. As feiras de arte são uma coisa interessante, porque numa feira de arte como o SP Arte, por exemplo, tem mais de 100 exibidores, exibidores, galeristas de todo o Brasil, cada uma dessas feiras de arte, cada uma dessas galerias convida o seu mailing. e aí as pessoas que participam do grupo dessa galeria de arte entram na feira de arte para visitar. E aí elas entram em contato com a sua galeria de arte. E elas falam assim, ah, que interessante, uma nova galeria de arte. Vou deixar o meu nome. Esse é o momento que é a dança das cadeiras, né? As feiras são bons lugares para você ter contato. Mas não é o seu caso, né? No seu caso, você não é galeria, você é um artista. É galeria? Não sei. Shazam arte. Eu não visitei o perfil dele. Talvez seja um artista. Uma outra forma é produção de conteúdo. Ok. O Shazam, ele produz obras de arte abstratas com uma puxada para o expressionismo abstrato, por exemplo. Então, o Shazam constrói um site e começa a escrever sobre o expressionismo abstrato, sobre a obra de arte, arte abstrata, sobre o abstracionismo no Brasil. Tudo isso. Por quê? Porque as pessoas que estão interessadas em arte abstrata vão procurar no Google obra de arte abstrata. E aí, o Google vai dar conteúdos. E, de repente, se o seu conteúdo que você produziu sobre o estilo de obra que você vende é relevante, essa pessoa que estava procurando obra de arte abstrata vai entrar no seu site, vai encontrar sua obra de arte, vai achar interessante, você guarda o e-mail dessa pessoa e começa a mandar uma vez por semana o que você está produzindo. Ela gosta de obra de arte abstrata, toquei no microfone aqui, ela gosta de obra de arte abstrata, vai começar a seguir você, em algum momento ela fala assim, agora é a hora de eu comprar uma obra de arte abstrata. De quem que eu vou comprar? Do Shazam. Desculpa, Shazam, eu nem sei se você faz obra de arte abstrata, mas foi uma forma de eu exemplificar aqui. Shazam, depois conta para a gente qual é a sua linha de produção para a gente entender. Certo. Ou seja, é muito importante hoje também a gente ter consciência que assim, estamos num momento que a produção de conteúdo ela é essencial, né? Na verdade, sempre foi. Agora a gente está percebendo isso porque a gente, nós, do Arte Ref, do Arte Index, temos isso como fundamental na produção do que a gente faz. O Arte Talks gera conteúdo e é um conteúdo relevante, então a gente está constantemente procurando conteúdo para poder passar para as pessoas e é assim que o artista tem que fazer sobre o trabalho dele também. Isso valeu sempre, sempre. Ótimo. Vamos em frente. Estúdio Arlet Botelho. Como conseguir reconhecimento no mercado? Já falamos um pouco também, né? sobre isso, assim, sobre isso. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E é uma maratona de persistência e consistência. Hoje, você está produzindo o que você faz, você está vendo o que você está fazendo, você escreve a respeito do que você faz, na medida do tempo que você escreve sobre o que você faz, você fica mais consciente do teu corpo de trabalho, aí você percebe isso e vai melhorando, evoluindo, evoluindo. e tudo isso, nós estamos running out of time já. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. A gente tem dez minutos, então tudo bem. Tá. Então, você é uma construção e essa construção, ela tem que ser feita divulgando o que você faz o tempo todo. Isso é importante. mas tenha paciência. Tem que respeitar o passo a passo, né? Mas não pode dormir, tem que o tempo todo produzir, o tempo todo produzir, o tempo todo escrever, o tempo todo divulgar, todo mundo tem que saber o que você faz. não dá chance para o azar. A sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Adoro essa frase, ela tem que ser, tem que ser, tem que valer. Ou seja, você está com a tua produção em alta, os seus textos estão lá, tudo bonitinho, e aí quando aparece aquela institucional absurda, um edital que você se enquadra perfeitamente. Você estava pronto o tempo todo, exatamente. Aí você fala, nossa, que sorte que eu dei. O Napoleão tinha uma frase muito parecida, o Napoleão falava assim, Deus está no lado de quem tem a melhor artilharia. Meu Deus, tá bom. Vamos para a última pergunta? Vamos. Bruna Kerlakian, gostei da pergunta da Bruna. Estou refém do algoritmo do Instagram. Para vender, desculpa, vou começar de novo. Vamos para a última pergunta, é da Bruna Kerlakian, uma pergunta que eu gostei muito. Estou refém do algoritmo do Instagram para vender e o algoritmo não me ajuda. O que eu faço? Ok, o algoritmo está do seu lado se você souber jogar o jogo. O Instagram, ele está lá por dois propósitos, entreter e ser o seu representante comercial. Se você está lá fazendo publicações sem impulsionar, você só está oferecendo entretenimento para um número muito pequeno de pessoas. Transforme o seu Instagram em um Instagram profissional, ok? E impulsione, ou seja, pague, o Instagram não cobra muito, tá? Ele está lá para ajudar os anunciantes. então o Instagram é capaz de olhar o seu perfil e arranjar um perfil dos seus seguidores e quando você impulsionar, ele vai mandar para essas pessoas. Então, não é que o algoritmo não esteja ajudando, é que você não está ajudando o Instagram pagando. E o Instagram é uma instituição com fins lucrativos, o propósito deles é ganhar dinheiro e quem está lá é produto. Você que entra no Instagram está lá para consumir o que eles estão para vender. Se você entrar como anunciante, eles vão te ajudar. Então, seguinte, eles vão te colocar, se você pagar, eles vão te colocar na frente dos olhos que são importantes. Mas uma vez que entrou na frente dos olhos que são importantes, que são dos seus potenciais compradores, o que você fez tem que estar bem feito. Quer dizer, eles fazem a parte deles, mas se o que você fez não está pronto, ou seja, se você não fez uma simulação das suas obras numa parede onde as pessoas possam ver o seu quadro e ver, ah, legal, isso aqui eu posso comprar qual o tamanho e qual o preço, fica muito difícil. Então, não é que o Instagram está contra você, é só a questão de ajustar a sua forma de interagir com a sua obra de arte dentro do Instagram. Tá bom? É, realmente, o Instagram, ele é muito legal para fazer venda, mas tem que saber jogar o jogo, né? Sim, e está cheio de texto sobre isso, eu vou fazer um e-book sobre o assunto de como publicar nas redes sociais, de como publicar no Instagram, e é muito importante você fazer uma peça, uma peça de publicidade, que apesar de ser sua arte, é uma peça de publicidade, que seja bem feita. Não adianta a gente jogar e culpar o mundo, eu não estou dizendo que você esteja fazendo isso, mas um pouco, né? culpando o algoritmo. No fundo, tem que pagar mesmo, e eu não estou falando em gastar dezenas de milhares de reais, eu estou falando de um funcionamento de 30, 40 reais, já o suficiente para você conseguir um público razoável. Com certeza. Bom, terminamos as nossas perguntas, e aí eu queria dar alguns informes, posso? Por favor. Então, eu queria falar assim, eu vou pôr o meu óculos para ver quanto tempo a gente tem, a gente tem cinco minutos sobrando, ótimo. Eu não vou falar tudo isso de informe, juro para vocês. Muito legal todo mundo que acompanhou até aqui, eu espero que essas respostas tenham ajudado vocês com alguma, para que essas, vou começar de novo. Muito obrigada, eu não vou cortar nada disso, então vai ser duas vezes, Ah, não vou, imagina, vai ser tudo assim. Dá muito trabalho cortar. Fica mais natural. Mais natural. Eu espero que todas essas perguntas, essas respostas, de alguma forma, colaborem aí com o processo criativo de vocês, dá para perceber que boa parte dessas perguntas são de artistas iniciantes, que é o lugar que eu estou também. Então, eu também aprendi bastante com o vídeo e queria dizer que aqui no canal do Artalks tem uma playlist que se chama Dica para Artistas, que tem 14 vídeos e que fala sobre criação de identidade, precificação, como fazer um portfólio, como entrar em contato com galerias. Basicamente, boa parte do que a gente discutiu aqui hoje, a gente tem vários vídeos específicos sobre isso, gravados pelo Paulo e que são bem legais, eu acho que vale a pena sentar e dar uma maratonada aí nesse tema. E também quero convidar vocês para visitar o site ArtHeft, que nós somos a maior, o maior site de arte contemporânea no Brasil hoje e estamos o tempo todo trazendo informações sobre o mercado, sobre movimentos, artigos acadêmicos, então, se você gosta do tema de arte, gosta de ler esse tipo de conteúdo, acessa lá o nosso site, se inscreve na newsletter, também tem notícias sobre exposições e tudo mais, vamos deixar o link aqui na descrição e espero vocês lá, tá bom? A gente começou a fazer os vídeos, os vídeos são muito mais fáceis, a gente pode ouvir enquanto faz outras coisas, mas no ArtHeft tem mais de duas mil publicações falando sobre arte, é bastante coisa que foram feitas nos últimos dez anos, então, vale a pena dar uma olhada. E outra, se vocês tiverem mais perguntas, eu acho que essa é uma boa forma da gente, eu adorei fazer isso, porque para gravar um vídeo eu sofro, não é fácil assim, eu tenho que fazer as coisas bem sucintas, e aqui eu falo livremente, fica mais fácil, a gente pode interagir. Legal? Acho que deu para a gente fazer. Se vocês gostaram também, se vocês gostaram também desse formato de perguntas e respostas, de tirar dúvidas, comenta aqui embaixo para a gente entender, se vocês curtiram a gente faz mais. Legal. Muito obrigado, Thais. Muito obrigada, Paulo. Até a próxima. Até a próxima.